E a gente possa ajudar essas famílias dessa faixa que não está aguentando mais pagar o aluguel. Essas famílias que estão na área de risco da cidade, da prefeitura, que muitas vezes estão pagando aluguel social há mais de 10 anos. Isso é inadmissível. Não olha, Zazinho. A do Ouro Verde. Tem famílias do bairro do Ouro Verde, são 26 famílias que estão há 10 anos a prefeitura pagando um aluguel social de um salário mínimo, porque isso é incompetência.